E depois da Liga da Justiça, que a gente vai falar de sustentabilidade agora, chegou a vez da Liga da Natureza entrar em cena. Os novos super-heróis criados por um mineiro, incentiva crianças em diversas partes do estado a se reunirem para proteger a natureza. Você vai conhecer agora o Spike Boy. Esta você já conhece, é a Liga da Justiça. Mas agora vamos conhecer a Liga da Natureza. Este é o elétrico, que protege o ar e incentiva o uso racional da energia. Esta é a Butterfly, borboleta que tem como missão preservar a flora. E este o caçador verde, que defende os animais. A Menina Vermelha, que representa a floresta amazônica e detém a energia da terra. Os heróis enfrentam vilões como o Imundos e querem transformar a terra em um imenso depósito de lixo. Criar um super-herói não é tarefa das mais fáceis, não. É preciso também pensar em toda uma história que atrai a atenção do público, no caso, os leitores das revistas em quadrinhos. O Spike Boy surge, então, com uma mensagem bem definida. Defender cenários como este de mata nativa, onde o planeta respira diante do progresso e da degradação provocada pelo homem. O cenário para a ação do nosso herói já estava pronto. É a mais pura realidade. Aquecimento global, poluição, desmatamento, lixo, muito lixo. Joga latinha de cerveja no chão, refrigerante. Saquinho de batata frita, né? Esqueleto na rua. Exatamente. E essa turminha da idade do Felipe não faz mais isso. Por quê? As coisas mudaram. A preocupação ambiental com o tema ambiental está se fortalecendo. A criação desses personagens segue um padrão internacional. Você tem aí na simbologia dos heróis super-homem, que eles ocupam um grande espaço na cabeça da criançada. Esse Spike Boy, ele faz realmente a diferença porque, além de... ele ocupa o mesmo espaço e ensina como cuidar do planeta. As páginas dos quadrinhos também foram parar na internet. No site, é possível interagir com o nosso herói na luta contra os inimigos da natureza. Se essa turminha aí não começar a ajudar a salvar o planeta, ninguém mais vai poder salvar. Então, o projeto surgiu para que as crianças sejam capacitadas como agentes transformadoras da sociedade. Quem corta a árvore é vilão para você? É. Por quê? Porque está desprezando a natureza. Ele é um herói que defende a natureza. Ele também parece muito comigo.